Daqui mais ou menos um mês e meio, dois meses, nós vamos ter os prêmios do vovô Anésio. Prêmios do vovô Anésio. Acredita? Nós vamos abençoar muitas famílias. Nós vamos abençoar muita gente. E isso tudo, vovô, isso tudo, porque Deus está permitindo que a gente cada vez mais abençoe pessoas. Muito bem. Nós estamos muito, mas muito bem. Deus está dando muitas... Obrigado. Obrigado.